Ping Pong Tchumalalalá Subscribe! Oi amigos! Se estiverem doentes, vamos deixá-los fortes de novo! Esse é o hospital do bebê tubarão! Hã? Ah, doutor, por favor, nos ajude! Ah, são monstros do dia das bruxas! Eles dão medo, mas temos que ter coragem para cuidar deles! Primeiro paciente vampiro, pode entrar! Onde é que dói? O que te traz aqui? Algo duro quebrou meu dente! Parece que suas presas quebraram! Não dá pra mastigar, dói demais! Por favor, me ajude para eu poder beber sangue! Sangue? Eu vou cuidar de você já! Vou tirar um raio-x pra ver se suas presas estão quebradas! Lá vou eu! Oh, não! Suas presas estão totalmente quebradas! É perigoso deixar elas assim! Amigos, vamos arrancar as presas quebradas! Ai! Ai! Prontinho! Agora vou colocar presas novas! Sou um vampiro assustador! Então elas precisam ser bem pontudas! Uau! Suas presas novas ficaram ótimas! Vampiro, duro, 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 duro! Você tem duro, duro, duro! Pesas novas duro, duro, duro! Já acabou! Doutor? Enfermeiro? Aceitam tomar uma xícara de sangue quente comigo? Não! Não precisa! thing! Onde é que dói? O que te traz aqui? Eu acabei dançando demais Que estranho Crec, crec, seus ossos estão fraquinhos Mas quero dançar, me ajude Não, é uma emergência Vamos para a sala de tratamento Agora, um por um, vamos colocar esses ossos de volta no lugar Esse aqui parece uma gaiola Isso mesmo, é a costela Esse redondo parece o osso do quadril Legal! Eba, a cabeça também, ótimo trabalho Vamos deixar o outro pé igual Está fazendo isso direito, doutor? Você me assustou Esse não é o pé, é a mão Eu me enganei A mão fica na ponta do braço Se eu colocar isso no pé Prontinho Crack, crack Agora os ossos se mexem Esqueleto Você está Bem forte Já acabou Agora você pode se divertir dançando de novo Obrigado Obrigado Próximo paciente Lobisomem Onde é que dói O que te traz aqui? Bati a cabeça em um calho bom tudo Ai, isso dói Parece que você se machucou Na cabeça Está doendo muito Por favor, me ajude Por favor, fique calmo Deve doer muito Vamos cuidar rápido dele Hum, precisamos tirar as ceias de aranha primeiro Você devia estar sentindo muita dor Vou limpar seu machucado pra não piorar Isso pode arder um pouco Au! Prontinho Hum, acho que vai precisar de quatro pontos Aguenta firme Vai acabar logo Um Dois Três Quatro Ufa! Os pontos ficaram ótimos Vou fazer um curativo agora Agora que coloquei um curativo no machucado Já acabou Você foi ótimo, Sr. Lobisomem Lobisomem Drú, du, 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 du Não vai mais Drú, du, du, du Sentido Drú, du, du, du Já acabou Muito obrigado De nada Onde é que dói? O que te traz aqui? Espirrou o postão mágica no meu rosto Tem uma espinha no seu rosto Espinha, espinha, dói demais Ai, isso dói Aguenta firme só um pouco Vou dar uma olhadinha Amigos, vamos espremer a espinha Primeiro pegue a ponta afiada e fure Fure! Pronto! Agora vamos espremer a espinha até essa poção ruim sair Um Dois Prontinho! Vamos passar uma pomada pra não deixar cicatriz Hum... Ah! Uau! Sua beleza ótima de novo! Bruxa, duru, duru, duru Sua espinha, duru, duru, duru Já sumiu, duru, duru, duru Já acabou! Muito, muito obrigada Vou te dar um presente É meu precioso olho de morcego Obrigado Eu tenho que ir agora Pessoal, tomem cuidado no caminho pra casa Muito, muito obrigado Hoje foi um ótimo dia Tudo graças a vocês, amigos Vamos ajudar nossos amigos de novo da próxima vez Eu já te contei Que em todo dia das bruxas Tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Tchumbalá, 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 tchumbalá Quando o relógio bate as três As caveiras pisam nos pés Tchumbalá, 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 tchumbalá Quando o relógio bate as quatro As caveiras tiram os sapatos Tchumbalaca 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 Tchumbalaca! Quando o relógio bate às sete, as caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às oito, as caveiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbala, tchumbala, tchumbalá Quando o relógio bate às nove, as caveiras brincam na neve Quando o relógio bate às dez As caveiras dançam loucamente Quando o relógio bate às onze As caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze As caveiras veem o tempo acabando Quando o relógio bate às umas As caveiras voltam para a tumba Tchumbalaka 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 Tchumbala Tchumbalaka 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 Hoje é dia das bruxas. Pinkfong vai ter uma festa de dia das bruxas com a família Tubarão. Pinkfong nada pelo mar. Mas a família Tubarão não está em lugar nenhum. Ahn? Cadê todo mundo? Bebê Tubarão, cadê você? Você está aqui para procurar a família Tubarão. Que pena! Eu usei magia para prender a família Tubarão no castelo de dia das bruxas. Vá e tente encontrá-los. Se você conseguir, eu irei soltar a família Tubarão e te darei uma joia. Mas se você falhar, você ficará preso também! Socorro, Pinkfong! Socorro, amigos! Mãe, eu tô com medo! Essa não! Que medo! Amigos, vamos dar nosso melhor e ajudar Pinkfong a achar a família Tubarão. Vamos achar o Papai Tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum, é esse o Papai Tubarão? Olá, Pinkfong! Olá, amigos! Você não tem medo de vampiro? Se você me tocar mais uma vez, você terá problemas! Nossa! Era um vampiro! Amigos, vamos procurar o Papai Tubarão de novo. Papai Tubarão, por favor, apareça! Eu não sou o Papai Tubarão! Era um palhaço! Hum, será que esse é o Papai Tubarão? Isso mesmo! Sou eu, o Papai Tubarão! Obrigado por me encontrar! Dia das bruxas, duro, duro, papai Tubarão! Buu! Ha, 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 ha! Agora vamos procurar pela Mamãe Tubarão? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Olha! Eu vi uma cauda rosa! Acho que é a Mamãe Tubarão! Surpresa! Eu enganei você! Ah, era um morcego! Vamos procurar pela Mamãe Tubarão de novo! Tem uma cauda rosa aqui E outra rosa com faixas amarelas Qual delas é a da Mamãe Tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a Mamãe Tubarão Você é a Mamãe Tubarão? Ufa! Tava abafado ficar ali! Obrigada por me encontrar! Ha, ha, ha! Dia das bruxas Tchuru-tchuru Mamãe Tubarão Uh! Ha, 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 ha! De quem é essa cauda? Ah! Era um doce! Ah! Esse doce é meu! Ah! Um esqueleto! Vamos sair daqui! Vamos procurar a Vovó Tubarão agora! Você já viu um tubarão De cauda laranja Você já viu um tubarão De cauda laranja Achamos a Vovó Tubarão Achamos a Vovó Tubarão Ainda bem! Estava ficando entediada Vamos nos divertir um pouco? Ah! Pinkfong se tornou um Pinkfong esqueleto Você está bem, Pinkfong? Vamos achar a Vovó Tubarão E pedir ajuda A vovó tubarão de cauda laranja está... Aqui! Você me achou! Muito bem! Não se preocupe, Pinfon! Vou fazer você voltar ao normal! Uau! Pinfon voltou! Obrigada, vovó tubarão! Obrigada a você! Ho, ho, ho! Jatas, bruxas, turu, turu, vovó tubarão! Bú! Agora temos que achar o vovó tubarão! Você já viu um tubarão de cauda verde? Você já viu um tubarão de cauda verde? Ah, alguém lá em cima está se mexendo! Quem é? Arr! Doces ou travessuras? Vocês querem uns doces? Uau! Doces! Obrigada, senhor pirata! Onde está o vovó tubarão? Vi uma cauda verde ali! Será que é a cauda do vovó tubarão? Eu sou o Frankenstein! Pinfon, tem um zumbi atrás de você! Hã? Zumbi? Onde? Ah! Ah! Estou com medo! Vamos nos aprestar e achar o vovó tubarão! O vovó tubarão está... Aqui! Ufa! Amigos, vocês devem ter ficado assustados vindo aqui! Muito obrigado! Dia das bruxas! Vovó tubarão! Uu! Agora, quem falta a gente encontrar? Pessoal, me encontrem rápido! Eu estou com medo! Vamos nos aprestar e achar o bebê tubarão! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Amigos, vocês viram isso? Tem dois bebês tubarões! O que está acontecendo? Olha! Quem é o verdadeiro bebê tubarão? Eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Não! Eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Amigos! Então, quem é o verdadeiro bebê tubarão? Isso mesmo! Podemos olhar a cauda! A cauda do bebê tubarão é amarela! Ahá! Achamos o verdadeiro bebê tubarão! Meus amigos são os melhores! Eu podia ter enganado vocês! Já das bruxas! Já das bruxas! Tchuru tchuru tchuru! Bebê tubarão! Bum! Uau! Vovó tubarão! Vovô tubarão! Bebê tubarão! Mamãe tubarão! Papai tubarão! Nós achamos todo mundo da família tubarão! Bom trabalho, pessoal! Pinkfong! Amigos! Vocês são incríveis! Como prometido, soltarei a família tubarão! Agora, aproveitem a festa de dia das bruxas! Que divertido! Que divertido! Que divertido! Eu já te contei Que em todo dia das bruxas Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Quando o relógio bate as três As caveiras pisam nos pés Quando o relógio bate as quatro As caveiras tiram o sapato Quando o relógio bate as cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as set As caveiras sobem numa vaga Uhul! O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as set As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as oito As cabeiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate às nove As cabeiras brincam na neve Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às dez As cabeiras dançam loucamente Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às onze, as caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze, as caveiras vem do tempo acabando Quando o relógio bate a uma, as caveiras voltam pra tumba Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbala, chumbala, lalala Bibi Carro, bum, 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 mamãe carro Mamãe carro, bum, 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 mamãe carro Bibi! Papai, carro, bum, 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 papai carro Bibi! Bobo carro Bobo carro Tia das bruxas Tia das bruxas Brum, 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 dia das bruxas Brum, 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 dia das bruxas Brum! Gostosuras ou travessuras, feliz dia das bruxas! Gostosuras ou travessuras, me dê algo bem docinho Gostosuras ou travessuras, me dê algo bem gostoso Gostosuras ou travessuras, me dê algo bem gostoso Gostosuras ou travessuras, me dê algo bem gostoso Tchau! Tchau! Eu sou uma abóbora Anquilosauro abóbora Abana, abana Anquilo abóbora Eu sou o Frankenstein Triceratops Frankenstein Um, dois, três Um, dois, três Triceratops Frankenstein Eu sou uma múmia Brachiosauro múmia Gira, gira Brachio múmia Bum de bum, bum de bum Dia das bruxas Jurássico, é Eu sou um esqueleto Paxefalossauro esqueleto Bate, bate Paxefalossauro esqueleto Eu sou um vampiro Pteranodonte vampiro Voa, voa Pteravampiro Eu sou um zumbi Tiranossauro zumbi Tira do zumbi Bum de bum, bum de bum Dia das bruxas Jurássico, é Bum de bum, bum de bum Dia das bruxas Jurássico, é Adivinha? Adivinha? Chapéu com tudo e unhas compridas Maris com tudo e uma vassoura Você sabe quem sou eu Você é uma bruxa Oh, sim, 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 sim Ossos, ossos e sem pele Ossudo, ossudo e bem magro Você sabe quem sou eu Você é um esqueleto Oh, sim, 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 sim Adivinha? Lutuando com olhos brilhantes Cabeça redonda e o corpo branco Você sabe quem sou eu Você é um fantasma Oh, sim, 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 sim Cabeça e ombros quadrados Cabelo espetado e pele verde Você sabe quem sou eu Você é um Frankenstein Oh, sim, 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 sim Feliz dia das bruxas A turma do dia Das bruxas Oi, gente Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no Youtube